Bom galera, estou aqui em Portugal, eu vim aqui para fazer um treinamento FT Education nível 1, organizado por um grande amigo, o Ricardo Medina, que depois a gente botei um papo com ele, e fui convidado por um dos alunos para conhecer a oficina dele, que é aqui na Motoresport. E eu fui surpreendido por essa loucura de carros japoneses, é lógico que tem alguns carros de outras origens, então fica aí com a gente, e vamos falar um pouquinho sobre a história dessa oficina aqui em Portugal, nós estamos em Leiria, bem no centro de Portugal, falando um pouquinho sobre a história da Akina Motoresport, uma oficina que é especializada em japoneses e tem alguns brinquedos muito legais aqui de drift. Bom galera, a gente vai começar aqui por, tem muitos carros, vocês podem perceber aqui, tem vários carros, a grande maioria são japoneses da marca Nissan, a gente começa aí por esse aqui que é o carro da escola, nós temos um, esse carro do Brasil, eu vi alguns andandos, que é um carro clássico da Nissan, que é o 300ZX, a gente tem aqui o avião, é o apelido carinhoso aqui desse S15, S15 é o S14, eu não tenho certeza, mas depois a gente vai ver com o Rui um pouquinho mais da história desse carro. A gente tem aqui 200SX, são vários, aqui nós temos uma BMW E46, a gente tem mais um 200SX, tem esse carro aqui que vai ser o carro que o Rui, o Rui está construindo um carro para ele, ele tem alguns carros de drift que ele pilota, mas esse aqui ele tem um carinho especial e esse a gente vai esperar para conversar com ele sobre a história desse carro e o que ele pretende fazer nesse carro, esse é um dos carros que vai andar com FT a partir de agora. Entre os carros a gente tem outros, vários Nissans, então desde 200SX, S15, olha como é que é o processo de restauração aqui e daqui no motor esporte, eles desmontam um carro inteiro, eles podem tanto fazer um processo como esse, que é a desmontagem completa do carro e fazer toda a restauração, ou eles podem fazer só o trabalho no cofre do motor, ou seja, eles removem motor e câmbio, fazem todo um processo de restauração do motor, que depois eu vou mostrar para vocês, desde tratamento, pintura, limpeza, tratamento das peças, substituição de peças, pintura do cofre e entrega para o cliente. E a gente tem aí alguns brinquedos, esse aqui é um dos carros que vai receber o Faltek também, que é o carro do Carlos, que é um carro de rua. E a gente tem um outro carro bem interessante, que é esse aqui, esse Nissan GT-R, é um dos carros de drift do Rui também, e o carro, ele foi todo pintado à mão, assim como o avião, a gente vai mostrar para vocês depois. Esse carro foi todo pintado à mão e tem a história toda do Rui nesse carro, desde quando ele começou, do primeiro momento que ele começou a trabalhar com automóveis, e tem toda a história. Esse carro tem um carro que ele tem muito carinho, e vamos dar uma olhadinha numa coisa importante, olha o que tem debaixo do capô, olha só. Um RB, aqui ele tem vários motores RB26, ele tem o RB20, lá na frente nós vamos mostrar depois, ele tem o RB25, RB26, e ele está montando um RB30 para um outro carro dele, um outro projeto. Aqui é o carro de um cliente, que ele está montando, e que é o mesmo dono daquele General Lee, que é outro carro que ele tem aqui na oficina, que chama muita atenção. Um Dodge, esse carro chegou há pouco tempo aqui. Essa E46 aqui, é uma das queridinhas da oficina, tem um motor 2JZ, ele tem um stroker kit que eles chamam, com motor 3.4. Esse carro foi adquirido há pouco tempo pelo Carlos, o mesmo dono desse Nissan aqui. Ele está montando essa BMW, aí toda modificada, esse carro já andava no drift, mas ele está passando por diversas modificações pela quina, e deve estrear em seguida, de volta no drift. Então esse carro é um carro que promete. A gente tem aí Honda, Nissan, tem vários carros, e a ideia é mostrar também um pouquinho de uma outra parte da oficina, mas para isso, a gente vai chamar o Rui, para mostrar aí o que ele tem de peças, e o que ele tem de estrutura, para os motores Nissan. Eu já vou dar uma palhinha para vocês. Olha o motor do avião, e olha o que está por trás de mim aqui, olha o mar de motores, e não acabou por aqui, pessoal, tem mais motores lá embaixo, tem mais motores embaixo da mesa. Olha o trabalho que é feito com bloco, parafuso, tudo, é feito um processo de construção e restauração do motor, num nível muito bacana, bacana de capricho e de organização mecânica, não só organização mecânica, mas padrões, muita coisa monta só com peça japonesa, que tem uma origem muito boa, muita coisa com peça americana, muita coisa com peça europeia, e então assim, o nível de capricho aqui, e o de carinho com os japoneses é muito grande, então a gente vai chamar o Rui, para bater um papo com ele sobre esses motores, e algumas características que ele aprendeu com o tempo. Bom pessoal, a gente está aqui com o Rui Pinto, Rui, fala um pouquinho da tua história, relacionada com carros. Eu comecei com um carro que está ali, meu primeiro carro, que a gente foi mostrar depois, eu não mostrei o primeiro carro do carro. Eu tenho um carro de tração à frente, e eu só tenho carro de tração traseira, excepto aquele. Começou pela tração dianteira, e meti o motor de tração traseira convertido, porque o carro tem o mesmo motor, é só os apoios, e aí fiquei logo fã de turbo, porque quis meter logo turbo, e a partir do dia turbo, é turbo, é turbo, é turbo, é turbo, é turbo. Sim. É turbo. E já foi a vez, 20 anos, 22, o meu primeiro carro, a oficina tenho há menos anos, provavelmente só 8 a 10 anos, não me recordo. Então essa estrutura aqui, faz pouco tempo que tu estás aqui. Esta estrutura aqui, era grande, há 2 anos atrás, e agora ficou pequena. Vais ver na parte de mecânica, que está muito pequena, na parte de preparação de motores. De repente ficou muito pequena, já estamos a procurar soluções, não é fácil, porque a gente também não sabe como é que vai ficar a economia mundial, sim. mas temos boas perspetivas para crescimento, por questão de necessidade. Sim. E pronto, olha, vim parar aqui há 2 anos, e foi o melhor conflito. Me fala um pouquinho. Pandemia. A pandemia te trouxe. Tudo na pandemia. É, uma coisa, eu acho que isso, a gente percebeu, muita gente começou a dar valor para carros antigos, começou a dar valor para carros clássicos, e dá valor também para os seus sonhos, né? E eu acho que assim como no resto do mundo, o carro japonês é um sonho para uma certa geração. eu notei várias coisas nas pessoas que têm este tipo de carros japoneses, traça traseira. Sim. As pessoas compram sonhos hoje em dia. É verdade. Mas há pessoas que compram o sonho e nunca vão conseguir o teu sonho porque vão pensar que vão fazer em casa um carro super bom e compram a pior coisa que apanham por uma questão de preço. Sim. E depois há as pessoas que compram, tiveram muito azar, mas não querem desistir e depois acabam por vir ter comigo e com outros porque eu não sou o único a fazer bem e começam a gastar nas coisas certas, da maneira certa e já começam a divertir-se com o sonho que tinham há uns anos. A Playstation é um criador de sonhos nestes carros porque a malta agora com 20 anos jogou estes carros e não podia ter e agora já trabalham Fomentou Exatamente. Então a bola de neve cresceu por causa dos mil de 20 anos de há 20 anos atrás. Sim, aqueles jovens que jogaram Playstation é o que aparece agora também. É o que aparece aqui querendo realizar o seu sonho. Exatamente. Ou seja, eu tenho o meu range clientes é carros originais com poucas modificações tipo restauro uns relaxados travões uma mecânica diferente mas no geral muito original ou racing para drift. Legal. Não há muito meio termo ou tens um carro de drift ou tens um carro de rua quase original mesmo que tenha o aspecto da versão japonesa é o aspecto da versão japonesa original com jantos e rebaixados. Legal. Está a entender? Ou seja, o mundo dividiu-se para a cultura japonesa original e para a cultura destes carros original rebaixados. Que tem um perfil e tem um tipo de customização que é bem específica para carros japoneses que é quem falou pega, baixa um pouquinho coloca uma roda diferente e dá uma melhoradinha no motor o som a receita já estava feita é só aprimorar fazer o brilho e então é por aí que está aí do mercado eu sou um bocadinho mais extremo mas também com o aspecto original que é o caso dos chileitos e essas coisas de gênero que não há cá há pouco na Europa e é uma cultura mais há quem gosta muito há quem não gosta nada. Rui me mostra um pouquinho o teu trabalho eu estou pessoal aqui tem RB26 RB25 tem um RB30 que está sendo montado tem dois JZ tem vários motores aí fala um pouquinho desses motores me apresenta um pouquinho do teu trabalho aqui Rui eu recebo motores de vários sítios alguns nem sequer tem carros cá são para mandar para fora normalmente vêm neste estado este por acaso não este motor é um motor que ficou de retoma de um serviço que eu passei de motor nos 800 com a 2000 isto é um motor de retoma mas normalmente eles vêm como estão aqui porque eles são clientes e este também e eu disto deste aspecto que vem assim montados que curiosidade que motor que família de motores são esses é a linha CA CA é um motor que sai no Sunny GTI de N3 que eu referia e é um motor que sai no 200SX S13 europeu ah entendi ok são motores 1.8 litros 1.8 turbo 1.6 atmosférico 1.8 exatamente 1.6 ou 1.8 1.8 sempre turbo esse é o motor mais comum que tu tem aqui depois essa família de motores é um motor um pouco mais moderno que é o motor mais desejado que é os que já vem lá nos S14 S15 não é este é o NR20 é o SR20 que são estes motores que estão aqui este falta a cabeça mas está pronto está ali falta aplicar que é o caso deste motor que está aqui com 17 mil quilómetros ok é tudo a versão que é aquele azul vamos lá então vamos olhar de perto aquilo lá é tão bonito não e olha o trabalho que é feito pelo Rui pessoal ele se esmera de fazer o motor parece novo parece que tu tirou ele da fábrica sim este motor é um exemplo é para Inglaterra ah está indo este motor é para um carro inglês tu atende vários clientes da Europa ou seja não só em Portugal sim já mandei motores para a ilha espanhola já mandei para Luxemburgo já mandei para Inglaterra este é para Inglaterra também este é o motor este é o motor do S14 ok todo nada original isto não é de origem sim o coletorista isto não é isto não é por dentro não é nada tudo forjado nem os comandos das válvulas nem válvulas nem molas pistões bielas é tudo forjado ARP junta metálica que se vê por fora sempre qual a capacidade de potência do motor desse o que ele suporta com esse nível de preparação este é um SR20 do S14 que é como o SR20 que saiu no 180S no Japão tem martelos e os martelos não gostam de corte seco tem tendência a partir os acionamentos de válvula é com balanceiro exatamente e não gosta muito de muita rotação ou seja usa a rotação original ok um toque abaixo tipo 100 150 ok e tenta meter um turbo não muito grande que é para não ficar muito lá em cima para a queda cair entendi ou seja então esforça menos a mecânica isto eu já andei em motores menos construídos que este com 480 cv ok mas eu já estava no risco sim este não este motor está em torno de 15 cv depende do turbo que ainda não foi planeado em princípio vai ser um G25 dos novos ok que é uma nova gama sim só que ainda tenho que ler os mapas para perceber se é o G25 se é o G30 entendi e para não andar com demasiada pressão que é para não tentar que os martelos partam entendi porque eu depois quando é para carga a série passo deste motor para a cabeça é com o VTEC que é o Neo VVL sim ah aqueles que tem o VTEC e esses dois aqui aqui tu tens um 2JZ tenho um 2JZ de um cliente que tem um BMW que tu gostas muito de BMW tenho um 2JZ todo forjado ok com o turbo está ali é um Precision está ali ok este está aqui já visto aqui o trabalhinho dos coletores eu não estou montados porque eu vou meter no carro porque não tem muito espaço e eu não sei se tem demasiado espaço ou não então eu vou montar este coletor sim também já está quase pronto eu estou à espera só do material que vem da Polónia aliás o coletor muito bem construído fora um enrinho pequeno aqui vai ser modificado que é a posição do WCG que está errada aqui pessoal eu vou usar o Instagram assim é V-Band ah claro com certeza eu vou alterar isso por causa do que tu falaste também sim e porque eu quero V-Band perfeito é um coletor uma single pleno que parece que tem um volume bem bacana e bem bonito borboleta legal motor esse motor é 3 litros este é 3 mil este é 3 mil o Stroker é o único que tem o 3.4 que vai não está cá é o do carro do Carlos sim que está a levar camisas de Arten o Stroker Kit também está na tornearia não sei se é como é que se chama retífica de motores cá também é retificação sim está a levar umas camisas de Arten e o resto do material está lá para fazer o serviço para depois eu cá medir uma coisa que assim eu aprendi muito aqui pessoal foi eu não tinha um conhecimento sobre os motores RB então os RB são os Nissan 6 cilindros tem o RB20 o RB25 o RB26 o RB28 e o RB30 e o RB30 é uma montagem tua que veio no Nissan Patrol é uma montagem minha que é esse motor aqui isso não é minha já existe muita gente está super comentado isto aqui é super comentado eu tenho eu tenho guias de serviço com as medidas tudo o que eu preciso para alterar perfeito ou seja é um serviço brutal mas eu tenho um 28 a diesel com uma cabeça à gasolina que eu é que desenvolvi cá porque não há informação há de haver mais pessoas a fazer porque há esse boato mas a informação não há vem esse motor diesel também no patrão é um RD mas se olhar é quase igual e a gente pegar o bloco do motor esse aqui é o então este é uma gasolina 30 3.000 cilindrada este é um diesel 28 uma coisa interessante pessoal ele é um como se fosse um BMW o próprio 2JZ ele é 86 para 86 esse motor também passa a ser 86 para 86 quando ele era o RB30 que a gente viu agora há pouco era 86 ou 86 não era e aí e aí quando ele era RB26 ele tinha 73,5 73,7 isso só muda o vira para virar 28 e 30 é só muda o vira é a cambota que eles chamam exatamente eu lembro da gente em vista e que era uma cena engraçada mas este motor também não pode fazer muita rotação ah ok 8 8 mil lá a pessoa não vai fazer mais mas eu já andei a estudar isso e tentar perceber molas que aliás a cabeça está aqui toda preparada toma aí sim vou fazer 8 esse trabalho de modificação do cabeçote quem é que faz aqui para vocês tu não faz não eu mando fazer ah ok a Veicommerce a Veicommerce que é uma empresa bem conhecida no Brasil eu acho que foi uma das primeiras hoje a gente tem a Stumpf Cabeçote que faz esse trabalho CNC que é muito legal no Brasil a Veicommerce já faz isso há alguns anos aqui ou seja é uma tecnologia que já está bem difundida o uso do CNC para retrabalho sim eu por acaso na cabeça nesta cabeça não tenho o retrabalho porque isto vai ser viturno mesmo a construção para muito cavalo mas com tubos dimensionados para resposta e menos cavalagem ou seja vamos tentar ter uma curva então não trabalhamos mais a cabeça nem também de válvulas nada é só melhores molas melhores válvulas melhores camos e poder fazer rotação mas não fazer porque é um carro que não vai dar na rua não é um carro para muita drac é um carro dia a dia mas com mais binário e disponibilidade mecânica de pisar acelerar divertimento divertimento sem ser mesmo faca nos dentes sim e o que a gente falou a gente comentou bastante treinamento o que dá prazer na dirigibilidade é torque e o motor 3 litros vai ficar uma delícia de andar o carro é um 2,6 anos bituro ele está lá no palio ao fundo e ele pediu para meter este o carro bom e está a ser construído e o carro não varia então a ideia é mesmo ter a disponibilidade do toque disponibilidade mecânica de acelerar e o carro responder melhor eu acho que tu falou uma coisa muito importante que é aquele sonho que a gente criou no Playstation eu acho que não tem carro que dos que estão aqui o que mais me remete a um sonho são os Skyline então tu me apresenta tu tem um Skyline de rua e o da tua história e o de pista vamos fazer um vídeo vamos mostrar para a pessoa aqui esses 3 carros então vamos lá bom galera a gente conclui esse vídeo aqui falando um pouquinho desse mar de motores japoneses obrigado Rui e a gente vai fazer um vídeo agora a gente vai começar um outro vídeo falando sobre a história desses carros maravilhosos que são os Nissan GTR e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti